Hoje a gente vai falar de um assunto curioso, que é o Chaco e a Lulu, e a própria história do Chaco. Pouca gente sabe, mas a história que existe do Chaco é basicamente uma história jogada pra que um dia ela seja tomada um rework. Eu não sei se a Riot Games tem a ideia ou o interesse de fazer um rework no Chaco pra poder mudar a história dele. E bem, aonde a Lulu entra? Muito tempo atrás existia esta música aqui que está tocando de fundo. Essa música aqui se chama Chaco e Lulu, Travessuras, algo do tipo. Essa música aí se refere à amizade de Chaco e da Lulu, coisa que nunca foi explorado e nunca foi explicado. Eu não sei se também a música quer dizer da loucura de ambos, mas acredito que sim, seria mais uma amizade ali dos dois, de ambos. Mesmo se esse encontro nunca acontecer na história, temos essa música que foi feita de alguma maneira por conta de alguma ideia do passado. Mas será que isso vai voltar? Isso é algo a se pensar. A história do Chaco é tão sem sentido, que se você ler a história dele, ele tem duas histórias que são totalmente desconectas uma da outra e não tem como se conectar. Uma é uma atualizada e a outra é a antigaça ali do Chaco. Está tudo junto no universo. Se você ver aqui, a maioria diria que não há graça na morte e não há, a não ser que você seja Chaco. Então a morte é hilária. Ele é o primeiro comediante de homicida totalmente funcional de Valorant. Então não faz sentido algum. Se você vai lá também na introdução dele, você clica em Chaco lá no universo, aparece ali os campeões relacionados a ele, que é o Nocturne e o Fiddlesticks. Acredito que o Chaco possa se tornar um demônio no futuro. Mas se você ler aqui também, não importa o que você faça, jamais diga a ele que não entendeu a piada. É o Twitch Fate falando do Chaco, então pode ter uma conexão com o Agressentino um dia, o Chaco, quem sabe. E o pior de tudo, talvez ele já foi pensado para ser algo do Viego, mas desistiram dessa ideia. E eu tenho quase certeza disso. Porque essa história que está aqui foi feita muito antes do Viego. Uns dois anos, três anos atrás, antes do Viego. O Viego veio em 2021. Essa história aqui veio em 2019, que é o seguinte. Criado há anos atrás como um brinquedo para um príncipe solitário. Chaco, a marionete encantada, agora se deleita com assassinatos e desordem. Corrompido por magia das trevas e pela perda de seu dono querido, o boneco que já fora gentil, agora encontra prazer somente na miséria das próprias almas que ele atormenta. Ele usa brinquedos e truques simples para conseguir efeitos mortais, achando os resultados de seus jogos sangrentos e hilários. E para aquele que escuta uma risada sombria na calada da noite, o bufão demoníaco pode tê-lo marcado como seu próximo brinquedo. Então ali, parece que ele vai fazer os outros de brinquedo ou algo do tipo. Essa é a história atualizada dele. O outro, ele seria um assassino ou alguém perdido aí em Valorant. Tanto que a história que está escrita lá é tão velha, que cita ali meio que a história bem antiga mesmo do Law, né? Que era bem focada em Valorant, né? Era uma coisa assim. Mas enfim. Então esse é o personagem que tem duas histórias e basicamente não tem nenhuma ao mesmo tempo. E ainda tem uma relação com a Lulu que já tem uma história, já tem vários contos, né? Já colocaram várias histórias na Lulu, mas o Chaco tá aí abandonado na Lord totalmente esquecido. Mas aí, cópia de vocês. Obrigado aos membros do canal. E não esqueça, não fique louco, não fique... Coringa não, não Coringa não, tá com bocheio, tá com bocheio.